Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação Eu vejo ovos e viúvas, filhos práticos, tão longe do pai Consolar os que choram, libertar os cativos Preparar o caminho, anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação Eu vejo ovos e viúvas, filhos práticos, tão longe do pai Consolar os que choram, libertar os cativos Preparar o caminho, anunciar da salvação Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações Obrigado.